Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje volto aqui trazer as informações sobre o mercado da bola do futebol brasileiro. É, vamos ver como é que os outros times, além do Grêmio, estão se reforçando para 2024. É, o Grêmio não tá se reforçando, né? Mas a gente tá vendo as movimentações dos outros clubes. Então a gente vem trazer aqui pra vocês essas informações aqui nesse novo projeto aqui no canal do Farido, tá bom? Então, Natan Mendes, que estava no São Paulo, irá agora para o Red Bull Bragantino, jogador jovem. É, o Bragantino gosta de jogadores jovens, né? E o São Paulo já demonstrou interesse no técnico Pedro Caixinha, que já recusou a proposta de São Paulo e prefere ficar no Massa Bruta. O Cruzeiro anunciou a contratação do goleiro Léo Aragão, de 21 anos, com contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2025. O Atlético Paranaense recusou a segunda investida do Corinthians pelo meia Eric. Uma nova investida deve vir nos próximos dias. O Flamengo, Dela Cruz, desembarcou no Rio de Janeiro para apresentação à torcida, né? Claro, que timaço esse Flamengo tá fazendo, hein? Com o Tite ainda, acho que vai dar, vai ser problema, né? E o Flamengo também está interessado no jogador Joaquim, que está no Santos. E a última informação que eu acho essa bem interessante e bem válida, o River Plate vai tentar a contratação do atacante Rafael Borré, que tem conversas com o Internacional e interesse também do próprio Corinthians. Então, parece que vai virar uma novela, talvez, essa história do Borré. Então, essas foram as informações de hoje. Até a próxima.